Olá galerinha sejam bem-vindos a mais uma live de Euro Truck Simulator hoje a gente acabou atrasando em uns 10 minutinhos respondendo as piadinhas aí do Discord eu falei trânsito osso galera no sentido de trânsito complicado de ter muito trânsito beleza então galera vamos lá para as nossas entregas E aí Sard seja bem-vindo E aí galerinha ah tá é que agora que atualizou a vamos pegar essa de 7 mil aqui e vamos lá quem mais tá por aí o sem nome também tá aí quem que tava lá tudo bagunçando lá no discord agora pouco tinha uma galerinha lá e a burguesa da Sofia não realmente o o site eu tava olhando lá e sai sai cama ele ele lembra muito que ele o mordomo lá do kurushitsuji assim eu sei que são o em inglês Black Butler eu esqueci o nome do mordomo agora é Saitama é o careca lá o poderoso eu digitei no Google para ver se tinha diferença ou se era só forma de escrita a hora hora que eu tava chegando lá em casa e aí eu achei até eu falei caramba tanto é que eu falei mano eu pesquisei e saiu errado isso aí mas tranquilo o que que vocês eu quem tava na Live aí do fim de semana e como é que que vocês acharam na Live eu não vou entrar oitenta por hora e aí e aí eu sou Jopto BR eu falei mano nem por isso e e e tem uma e tem uma menina que ela é alemã e nem por não não se for olhar eu sou assim nada contra os ai caramba quase bati não tenho nada contra os alemães tá galera é mas assim eu sou de descendência italiana com mistura portuguesa e Líbia Líbia né uma parte mais afastada ali do do Oriente Médio mas eu sou nascido aqui no Brasil não sou de fora mas assim burguês nada ou começou começou você também né queria me chamar de burguês falando em burguês cadê a Sofia que agora ela não pode dar desculpa que no que a Live tá muito cedo e que ela tá no serviço eu nem entendi qual que é essa do gado aí eu nem entendi o mensagem explica essa do quem a Sofia sumiu ela é assim mesmo ela ajuda bagunçada daqui a pouco ela desaparece ela aparece de novo é que assim como eu tenho atraso fica as vezes um pouco difícil de eu conseguir eu pergunto eu pergunto mas faço duas três perguntas aí eu não sei o que vocês estão respondendo é eu vi eu vi que você falou no chat cadê o Naruto falando nisso? é ele era ele o sem nome e você e tinha mais um lá fora Sofia causando lá no Discord cadê esse povo tudo aí que não tá aqui assistindo mais o o atual atualmente ninguém o vocês perguntaram lá se eu já namorei não se eu estou namorando ai viu 80 você você o máximo deve ser 100 por hora sim vocês perguntaram no passado lá olha o helicóptero voando ali o ai caramba nossa eu vim correndo pra começar a live ah acidente na outra via assustei com uma ex colega de serviço eu trabalhava em outro não trabalhava com informática ainda né eu não tinha voltado a trabalhar com informática mas mas ninguém descobriu essa é a parte mais legal até hoje ninguém sabe quando que a gente começou a namorar e quando que a gente terminou eu ainda mantenho contato com algumas pessoas daquela época e ainda dou muita risada não mas dentro do trampo ninguém assim era normal ninguém sabia a diferença assim a gente se tratava como dois colegas de serviço assim a gente se tratava como dois colegas de serviço e aí e aí aí você já tá passando do limite sabe e aí e aí e aí a nossa que eu não vi que era e aí a curva era fechada aqui é é então né já falei para maneirar com brincadeira desse tipo né e eu não gosto de ser ruim mas vocês também não ajuda né e vai passar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Há quantos anos eu trabalho? Carteira de documento. Como assim, carteira? Especifica a pergunta aí, Ságe. Já tô quase level 5 e vou te passar. Não, até aí é tranquilo, Ságe. Questão de passar, assim, por... Carteira de motorista eu não tenho, Ságe. Na vida real eu não tenho carteira. Eu preferi fazer minha faculdade do que tirar carteira de motorista. Mas assim, eu sei dirigir tudo. Eu sei dirigir, eu aprendi a dirigir tudo, mas não é uma coisa... Eu aprendi a dirigir por emergência. Tipo assim, se eu tô com alguém e a pessoa tá passando mal e eu tenho que levar lá pro hospital. Eu venho de ônibus. É transporte público, né? Eu pego o trem e pego o ônibus. Ou, na verdade, eu pego só o trem, né? Pra voltar do serviço. Eu falo trânsito porque as linhas que eu pego são extremamente movimentadas. Então você não tem trânsito de carros. Não. Eu já te falei que esse negócio de burguês é zoeira. Eu pego assim, eu pego muito linha que é muito cheio de gente. Então é bem complicado de fazer transferência entre linhas. Então, Ságe, obrigado pelas coquinhas. Então, assim, tem vezes que vocês mandam mensagem e eu demoro pra responder que eu tô nessas transferências de linha. Eu passo por... Deixa eu ver. Uma, duas... Eu pego três linhas de trem até chegar em casa, né? Do serviço pra casa. Deu tempo de eu ver a saída e... Se eu já estive em algum trem com ladrão... Puta... Nesse caminho que eu faço, não. Mas... Eu já tive telefone furtado numa outra linha que eu pego de manhã cedo. Mas, assim... É aquele negócio... Depende muito do lugar onde você tá, tudo. As vezes, o... Você fala assim, ó... Ladrão, mas... Assim, você fala... Tipo... Tem... Tem vezes que você não vai descobrir se o cara é ou não. Então... Não tem nem... A não ser que o cara... É... Fale que é um assalto ali dentro, vai ser bem difícil você saber. Tem regiões... Daqui da cidade que eu sei que é complicado. Hã? Não é que... Assim, pode ser que eu já tenha pego até, mas... Pra mim é tudo... Assim... Eu não... Eu não faço distinção. Então... Pra mim é todo mundo igual. Todo mundo de boa. É bem tranquilo. É bem tranquilo. Por quê? A gente pega...